salve tropinha mais um vídeo do gago rico e hoje foi só conta se muito muito bonito né vou maquiar hoje e eu me maquiar melhor de todos eu mentira eu vou tentar fazer um milagre não fala aí pessoal no comentário do seu pai não é linda ela vai me maquiar e no fim do vídeo vou falar um segredo que ela vai ter um negócio muito top só nessa o que ela sabe o que é que ela vai ter no final que eu vou dar pra ela vamos lá só voltamos tropinha agora ela vai arrumar o que tá bonito já vou tirar o boneco só arruma o meu bigode por favor meu bigodinho tinha que ir com mais um bigode pra passar uma base e tal passa um pretinho aqui um pretinho ai gente vamos lá vamos ver como é que vai começar vamos ver se ela é boa de maquiagem só vou começar passando um protetor no rosto dele gente que isso protetor não tá só o fio ó mas mesmo assim tem que passar passar então passa aí deixa eu colocar aqui na minha boca hoje é um dia de bonitete a pele é muito ressecada gente tá até a sua fia oxe ressecada a minha pele ressecada já viu a pele bebê ressecada hoje vamos lá então passar a base gente tá bom já deu mais bonito já vamos lá eu vou passar essa base aqui que é a mais clara mostra lá pro ovo é a mais clara que eu tenho do rosto dele ainda vai ficar escuro ainda pra coisa dele que porcaria é o ovo é uma esponjinha pra fazer maquiagem isso aqui é um cocô olha lá esponjinha olha o que é isso base base é bastante bastante com o namorado olha como ficou perto é você nem já já tô bonito já tô me sentindo uma princesa ai mano essa barba vai ser foda pra cobrir com base é um pouquinho só pra ver se cobre essa cara de monstro vamos lá olha pra cima olha esse pode tá sendo... de... de... de burda mano se fosse pode pode sei não vou usar onde se fosse de burda mas fubaco sei lá é FUHHLÁS ou lá vai ser fuga vai ser negócio eu lavei hondem tô dando batidinha gente ó dá uns horas só pra ficar batidinha batidinha vai vai fazer pra cá tá com batidinhas assim Nossa, não, para, para, eu tô bonito já, para, já acabou o vídeo, tchau, pessoal, é isso, gago rico, quem dera se fosse bonito, mas ele é, gente, ele não é tão feio, só tem que se cuidar mais, vai, amiga, vai, amiga, vai, amiga, tá bom, amiga, nossa, vai ser uma pincelha, vai, galera, vou passar, dá um pouquinho no meu olho, precoça, tá, tá pegando a casa, vai deixando o que, o like, se você é novo, gostou do conteúdo, se inscreve embaixo do canal, embaixo não, se inscreve no canal, é aí embaixo, o que é isso, vou passar esse corretivo nele, gente, ó, corretivo é para pagar o que, que corrigiu a professora, não é não, é, vou passar em você, corretivo, nos olhos, vai me cegar não, né, filha, não, ó, filha, eu ia para o facamo já ali, nossa, tá fazendo, eu quero ficar um fantasma, né, filha, eu quero ficar morrindo, não, não é fantasma, filho, já sou, já, vai, aqui, para corrigir o nariz, coisa do nariz, isso vai fazer uma cirurgia, tem como não, filha, vai fazer uma cirurgia, fazer uma plástica aqui, né, de maquiagem, embaixo não vou passar não, só vou passar aqui, para corrigir essa, vou colocar a corretiva aqui, vou bater com essa esponjinha aqui, gente, que esponja é essa? é, uma esponja, não vou passar na bunda não, né, não vai, passa, que a outra, sem de burro da outra, tem como não, tá fedendo a outra, lava a outra para você acabar o vídeo, vai, os olhos para cima, isso, olhos para cima, se você não cai, os olhos assim, vou olhar para cima, lá, e para cima, vou bater, vou bater aqui, é uma coisa dos olhos, gente, uma coisa que eu já aprendi, maquiagem só, é que ela bate mais que tudo, tudo bate, tudo bate, você viu, passa um brilho, bate, passa um batom, bate, vai, vai, ver essa peruca para cá, ver essa peruca para lá, se o povo ver é só peruca, oxe, vai, olha para cima, vai ficar nos seus olhos, e eu consegui pegar essa coisa aqui, os olhos são muito pequenininhos, eu tô ficando cego já, olha para mim, olha para você, só me dá um logo, para você, agora eu vou passar um pó nele, gente, nossa, espera, estou um fantasma de você, eu sei, não vai ser um blagenda, o pó, gente, vou passar esse pó, outro pó, fia, pó para serar, fia, pó, pó para serar, você está sendo pó, sou pai, viu, fia, você está sendo pó, vai lá, vai, vamos ver que vai ter mais pó, você é a cara do Bruno, pó, pó, se não toque hoje, é isso, tapé, que que é isso, pincel, pincel, é, vai esvarear, fica da tinta para pintar, para de você rir, vai, vamos passar aqui embaixo dos olhos, bate de novo, puta que pariu, tu não vai bater, fio, olha, tu não vai bater no meu rosto, só vai ficar, só vai ficar, puxa como vai ficar bonito, tanto bate, quer o que, quer ficar feio, vai, passa aí, vai, vou ficar, pelo menos vai ficar na sua cor, vai, é, vou ter que sair hoje, tem que conhecer um amigo ali, um amigo, sai hoje, daqui para a cama, isso não sei, daqui para o banheiro de novo, porque, deu para banheiro? tirou a maquiagem na linha, só sábado, fia, vai, vai, meu olho, vai, meu olho, sacou meu olho, ai, que mentiroso, agora, eu vou, pentear a sobrancelha dele, pentear a sobrancelha, enquanto que o pó vai agindo no rosto dele, agindo, vai agindo, é químico agora, vai agindo no rosto, porém, ele vai chorando o pó, vou falar algo assim, vou começar, ô fia, tu é pobre, tem as cobras de dente, sim gente, eu vou usar a mais cobras de dente, vai pentear a sobrancelha dele, não, vou fazer uma compra, cadê a pasta, vou agradecer, pega a pasta lá de dente, eu vou agradecer, vai, vai, vou pegar isso aqui, a gente vai passar na sobrancelha dele, que isso? uma coisa vai passar na sobrancelha, dá licença, vai, vai ficar mais pretinho, dá licença, vai passar, quer que a porta, tia, tia, pentear pra ficar mais preto, a gente quer a base cobrir a sobrancelha dele, né, vou aplicar o produto, agora eu vou pentear, vou espalhar, com as cobras de dente, precisa saber a escova, é melhor, escova sobrancelha, o nome dela se chama agora, não escova de dente, escova sobrancelha, é, escova sobrancelha, escova sobrancelha, eu tenho que comprar uma escova sobrancelha, pelo menos, não dá uma escova, agora eu vou pegar, vou pegar esse pincel aqui, que eu vou espalhar, gente, o pó que tava no rosto dele, olha pra cima, fala pro seu pai, fala pro seu pai, tá sendo pó, fala pro seu pai, você não pó, e tá me falando que você era pó, não sei a pó não, filha, eu tô rindo, que eu tô saindo tudo, nossa, eu tô rindo, filha, te maquiai, eu não vou você, olha aí, pessoal, ele é pra você não rir, gente, não dá, é pau de água, tá cuspindo, tá cuspindo minha cara, tá cuspindo de água, olha pra você, vai, eu não tô descindo, então tá acabando já? não, tem que passar o blush, agora o blush que eu não tenho, vamos lá, sai pra hoje, tá bom, muito trabalho ainda, bonito, eu trabalho assim, Bruno, que que foi? Bruno não, vou passar um blush, pra ele ficar com mais vida, né? ou fia? vou ficar com mais vida, gente, vai parecer que tá com doméstia mental, ou não sei o que, vai passar no narizinho, tua nariz, não é feio não, fia, na testa, nossa, passa o rosto todo, pronto, vou fechar aqui, mano, eu já sei, você passa aí quando é muito branco, né? eu vou passar na minha bunda então, não tem branca, fio, tomar sol, na minha bunda, essa coisa tem que comprar bronzeador, né? já no seu caso, o contorno, vou passar com a mão, gente, é, vou passar com a mão mesmo, gente, só pra que espalha mais, não, porque é melhor, gente, porque espalha mais, se espalhar com a bochinha, ele não vai ficar marca no blush, ele vai ficar marcado no rosto dele, tudo eu bato também, que é o que, o cheio de bunda ali, é bater, para de fazer o rio, sorri, isso, isso, é só pra fazer o básico, não pra maquiar, eu não vou numa festa não, eu sei, nossa, não vai ficar, ai, não tô, tá vermelhinho, parece que ele tomou um sol, seria um pó, não, não é, ele foi um pó de talco, tá, gente, tá falando talco, não, foi um pó mesmo, fio, pô, pode, pode, oxe, eu vou fazer esse pincel mesmo que eu passei com pó, vou só espalhar um pouquinho, só pra, hoje, você falou que me podia, eu tô passando, o que? pincel, mas esse aqui não ia espalhar bem, ia ficar marca, do coisa, tá, tem que ficar marcação do blush, não pode ficar, tá, tá bom, esse aqui bateu, dei um vida na vida, no rosto dele um pouquinho, puta que pariu, pera, a gente vai passar um pó de novo, se for um peru na rua, eu ganho mil reais, vai passar um pó de novo, pra ficar um pouco mais básico, um pó de novo, tá, tá sendo pó muito, volta aqui, tá sendo pó, vai fazer o pó, gente, vai, vai morrer, se ele comi pó, se ele põe, passei pó, fintu com pó, não, só tava com a bunda, não, assado tá você, assado, olha só, vou botar assado na bunda, oxi, mas ninguém sabe, vai, passa, vai, passa logo, posso colocar cílios em você? Pode, pode colocar tudo, tudo que você quiser, tá, a gente vai primeiro passar a manteiga de cacau, só pra hidratar essa boquinha bonita, seca a boca, seca a boca, seca a boca? é, então já acabou, bem delicadinha, é seco, seca a boca, seca a boca já, depois o meu espelho fica sujo, sabe por que já, gente, meu irmão fica treinando beijo no espelho meu, e não é da rua, ai gatinha, e a gente vai colocar uns cílios aqui, que eu vou colocar nele, não, como só um lado, que meu Deus, os cílios não, só um lado, sim, um dos dois lados, então vai, deixa eu colocar cílios aqui, ai, cai, vou aplicar os dois cílios neles aqui, deixa eu ver se vocês conseguem ver, cara, eles são cegos, hoje, não conseguem ver, se eu sou um cego, eu vou colocar nele, gente, eu acho mais, vai por amor não, hein, eu vou aplicar essa cola nele aqui, eu acho mais fácil, gente, eu vou aplicar no olho primeiro, depois eu aplico, você vai ficar na boca, fia? não, tem gente que gosta de aplicar, aqui nos cílios já, eu não acho tão fácil, tem que esperar um tempo e tal, então eu vou aplicar no olho já, se você fechar meu olho, você vai ver, eu te pego quando abrir, fecha o olhinho, não, não, vai boar, fica preta, essa cola é preta, filho, não mexe, não mexe, essa cola é preta, para de mexer, grudu, não mexe, vai borrar tudo, gente, se borrar, a culpa é dele, tá? não abre os olhos, já tô ficando cego, já não tô vendo mais nada, eu não vendo mais, já tô ficando cego, tá com o olho fechado também? então, por isso mesmo, tá com o olho fechado, tá com o olho fechado, eu não me lembro de você, eu tô borrando toda a minha maquiagem, vai fia, vai secar meu olho, vai, passa o bagulho logo, eu vou ficar cego, vai, cadê? meu Deus, fica cego só, é o bagulho de um olho, eu tinha até errado, meu Deus, tudo muda com cego, abre o olho, meu Deus, que porcaria é essa, minha? meu Deus, não mexe, tá aí no cima, não mexe, a gente não consegue aplicar isso aqui, nem imagina nele, gente, não mexe, não mexe, não mexe, que porcaria é essa, menina? pera, vem aqui, tô com cego já, para de mexer, faz os olhinhos, peraí, abre os olhos, abre, abre isso, vai, só um, só um, gente, ele borrou tudo aqui em cima, tudo perfeito, deixa só um mesmo, para ver a diferença, pronto, acabou? pera, deixa passar batom, que beijo sou homem, porque se fosse uma mulher, eu vou colocar, eu vou colocar, eu vou colocar, eu vou colocar, vai, passar batom em mim, que batom você vai querer? ó gente, tem essas três opções dele, porque eu não uso batom, então né gente, mais escuro, mais difícil de tirar, mais difícil de tirar, pode pôr, porque amanhã vou beijar vários, esquece, já vai, não, várias, vai, vem, mano, isso aqui pede mais que tudo, mano, como vocês andam com isso aqui, você é louco aí, não precisa dar um olho no meu olho, não fica com a boca normal, fica com a boca normal, fica com a boca normal, isso, passar direitinho, ele tá pronto gente, vamos ver, ele fez só do lado, nos cílios, ficou péssimo, o cílios, o que você acha, dá nota em comentário embaixo, ficou linda gente, o que você acha, tão linda, eu gostei, você gostou, claro, não é você, né, eu tava maquiada, mas eu tava maquiada, eu tava rindo, vamos ver aqui, vamos ver, vamos tirar foto, vamos tirar foto, tirar foto, só, agora, eu falo pra você, o que que vai acontecer com ela, o que que vai acontecer comigo, não, eu tinha isso aqui, isso aqui da tela do meu olho, isso aqui do meu olho, tá doendo, vai ficar preto, fecha o olho, faz olhinho, tá com meu olho, filha, nossa, com o olho, com o olho, olha, meu Deus, filha, nossa, então, só, então, o que que eu permiti pra vocês, eu podia passar rímel, não, já era, já era, nunca mais, nunca mais, só, como irmão, maquiou bem, já 10, pra mim, vai, dou uns 1, uns 6, vai, não sei, pra começar, só então, nossa, o que que você tem com a maquiagem, então, então, que eu permiti, que ela, vai abrir um canal, é verdade, ele falou pra mim, vai abrir um canal, canal de que? de maquiagem, ah não, mentira, mentira, ela quer dizer que ela é de cozinheira, de trollagem com o Bruno todo aí, não, vai ter uma trollagem também lá, maquiagem, só, ela vai abrir maquiagem, se vocês gostarem de maquiagem, vocês meninas aí que assistem eu, bonito, gostoso, então, se vocês gostarem de maquiagem, ela vai maquiagem, e você de menino, que é gado, gosta de ver ela, vai maquiagem, vai lá também, canal dela, eu vou deixar, no próximo vídeo, eu vou pôr aqui no vídeo, aqui embaixo, pra vocês irem lá e seguir ela, no canal dela, beleza? quando pegar lá 100k, não 100k, nem eu tenho 100k, quando pegar 100 inscritos, eu vou fazer um sorteio aqui pra vocês, beleza? Você deu pix, beleza? então pessoal, é isso, tô bonita, dívida, e devendo, como que é essa piada? o que? linda, linda, maravilhosa, e devendo, hum, eu acho que não é assim, gente, como que é? não sei, mas eu acho que não é assim, é isso, pra agora a lua mesmo, então é isso, beijinho novo, lança de cocada, vai, beijinho novo, meu deus, não pode vir, não pode me matar, meu deus, mas enfim, pessoal, é aí, pode deixar o like, se inscreveu no canal, agora vocês acham que ele é viado, gente, porque no próximo vídeo que ele fez, que ele era viado, eu tenho certeza que ele é, clica no canal, aí embaixo, pra não resolver, clica no canal aí embaixo, que depois da manhã, tem mais, vídeo, gago, rico, então é isso, fui, vem cá, está,